Boa tarde! Eu sou a Carol Kister. Eu vou fazer um projeto com vocês. Vou mostrar essa ferramenta aqui. Vamos usar faquinhas, nós vamos usar a ferramenta, nós vamos encadernar um caderninho. E nós vamos usar esse kit digital que chama Flores e Cores. Imprimi aqui, ó, o miolo A5 desse kit Flores e Cores. Tudo isso você encontra lá no site da Alessia. O objetivo é a gente conversar um pouquinho sobre essa encadernadorazinha que chama Multicint. É uma encadernadorazinha bem polivalente. Você vai conseguir fazer bastante coisas com ela e eu vou mostrar como que ela funciona, tá? Eu vou ensinar hoje um jeitinho de fazer um caderno muito prático. Coloquei aqui as folhas, já estão meio recortadas. A gente vai usar uma faquinha moldura linda, que é essa aqui. Olha que fofura. Aqui está a máquina de corte. Essa máquina de corte é assinada pela Alessia Davis. Pra quem nunca viu essa máquina em funcionamento, olha aqui. Eu tenho aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Uma base... Eu tenho uma base magnética. Essa base magnética, com o tempo, a gente troca, tá? Então, vocês vão me dizer assim, ai, Carol, tá estragadinha aqui. Sim, é isso mesmo, tá? Ela é pra ser usada, usada, usada. E depois, eventualmente, a gente vai trocar. Um segredinho pra base de corte é você usar sempre em diferentes locais, ó. Aqui. Então, vocês estão vendo que ela tá bem usada aqui no meinho? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui num cantinho onde não tá usada ainda. Vou pôr a minha faquinha aqui. E vou fazer um sanduichinho com a minha placa de corte. E vou rodar. A gente tem opções aqui pra recortar esse aqui, ó. Pra recortar com a faquinha. E tem opções pra recortar com a mão também, que eu já vou mostrar pra vocês. Então, deixa eu... Vamos fazer mais um ó aqui, ó. Vou cortar esse aqui com a moldura linda que acabou no site, mas que vai ter reposição, se Deus quiser. Porque essa moldurinha é fofa. Aqui. A perfeição desse corte. Ainda fica a costurinha aqui, ó. É muito bonitinho isso aqui. Esses bichinhos, a gente corta a mão. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que recorta a mão esses bichinhos aqui, caso vocês queiram usar desse arquivo digital. Eu gosto de deixar uma bordinha, ó. Que daí a gente não erra. E nós vamos montar essa capa. Eu vou cortar o papel amarelo xadrez que vem na coleção exatamente do mesmo tamanho das minhas folhas. Pode cortar usando estilete, pode cortar usando guilhotina. Ó, cortei a capa e a contracapa. A capa eu imprimi no papel 180 gramas. Ela é um pouco mais durinha. Vou tirar essa borda branca que a minha impressora faz quando eu imprimo. Então, olhem o que eu vou fazer. Eu vou pegar a dupla face e vou colocar aqui. Por que dupla face? Porque seca mais rápido. Quando a gente faz isso, quando a gente usa a dupla face, olha aqui, ó. Passa a dobradeira. Então, ó. Tirei. E agora, olha aqui, ó. Tá vendo aqui minha folha? Vou colocar aqui bem, bem rente. Colei. E passei aqui a minha dobradeira, a minha espátula. E agora, vou refilar. Refilar aqui é cortar, ó. Então, já vou refilar, vou cortar. O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a capa e o forro da capa, que a gente chama de guarda. E eu tô deixando a minha capa bem durinha. Eu vou usar a parte amarela. Então, vai ser assim, ó. Isso aqui é a minha capinha. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou decorar aqui a minha capa. E aí E assim ficou pronto. Agora, nós vamos falar um pouquinho dessa encadernadora, que é uma novidade que chegou no site e eu tenho algumas explicações sobre ela. Essa encadernadora é uma encadernadora feita para encadernar pequenas quantidades. Ela é uma opção para quem está começando na encadernação. A gente vai encadernar isso aqui com o espiral, tá? Ela vem com dois tipos de furação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Primeiro é essa de círculo, que é para o airô. O que é o airô? O airô é esse tipo de encadernação aqui, ó. Isso aqui é encadernação de airô. Ela pode ter o furo redondo ou o furo quadrado. Tanto faz. A porta na encadernação do airô é a distância do furo. Então, eu vou fazer aqui um furo, um, um... Para vocês verem, ó. É essa distância que tem que estar correta. Porque daí, quando você vai encaixar aqui o airô, a distância está certa, ó. Para entrar o airô aqui. Não interessa se é quadrado ou redondo, certo? Ela vem também com um outro tipo de furação, que a gente chama de disco. Que está aqui, ó. Então, você tira esse cartuchinho, coloca, ó. Vou furar aqui para vocês verem. Ó, é outra furação. Essa furação é para esse tipo de encadernação aqui de disco, ó. Usa esses discos aqui. Existem cartuchos para você comprar separado. Então, ó. Isso aqui, esses dois de disco e de círculo, de airô de círculo, já vem na máquina para você usar. A Alessia tem o de espiral para comprar. Eu acho que ela tem o furo quadrado também. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente só escorrega aqui o cartuchinho, ele encaixa e está pronto para fazer o... Deixa eu pegar um papel aqui. Está pronta para fazer a furação. Agora, eu vou fazer aqui a furação quadrada. Então, ó. Quadrada, redonda para o airô. Essa aqui é de disco. E tem a de espiral, que é esse amarelinho aqui. Espiral é esse tipo de encadernação que a gente usa essas espirais aqui. Então, agora, deixa eu colocar aqui, fazer a de espiral. Ó. Fiz quatro furações aqui para vocês verem. Esse espiral aqui não é o espiral que a Alessia vende no site. Ó. Essa aqui é a encadernação de espiral normal, que é para esse tipo de espiral aqui que tem lá no site da Alessia. Tá? Olhem aqui. Olhem a distância desses furos, de um furo para outro. E olhem aqui a distância desse furo. Esses furinhos são bem juntinhos. E esse furo é mais separadinho. Ele é um espiral mais espaçado. Por acaso, eu tenho ele aqui. Essa é mais junta. E esse é mais separadinho. O que vai fazer para furar? Vou pegar o meu miolo. Vou deixar a capa de lado, por enquanto. Ó, vou pegar essa parte aqui que vem nessa lateral. Ó, aqui na lateral da máquina vem uma pecinha. E eu vou colocar essa pecinha aqui no ar. E ó, eu tô com a... com espiral. Tá? Coloquei aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar furando. Então, eu vou pegar lá umas, o quê? Sete, oito folhas. Acho que até dez vai dar. Vou pôr aqui. Vou alinhar bem aqui. Vou alinhar bem aqui. E vou furar. Vou fazer isso em todas as minhas folhas. Ó. Agora, eu vou continuar na furação aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar essa partezinha daqui. Tirei. Guardei. E aqui, ó. Tem uma pecinha que desce para marcar a minha furação. Então, eu vou pegar aqui uma quantidade de papel. E essa bolinha aqui, eu vou encaixar no meu terceiro, último furo. Um, dois, três. Aqui. Então, eu encaixo essa bolinha no meu terceiro furo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Encaixo no terceiro furo. Encaixei no terceiro furo. Ajeito bem aqui. Furo. Levanto, ó. Agora, venho aqui de novo no terceiro furo. Encaixo. E furo. Ó. Daí, eu tenho a folha toda furada. Então, agora, nós vamos repetir esse processo em todas as folhas. Ó. A minha capa tem o plástico. E o meu plástico é maior do que a cinco. Então, eu vou ter que fazer... Acho que eu vou fazer um negócio diferente aqui. Aqui, essa parte, ó. Eu vou tirar e vou deixar do mesmo tamanho da minha capa. E eu vou tentar furar de um jeito que fique bem centralizadinho. Vou furar a capa sem... Sem o plástico. Eu faço o plástico na crope. Vou fazer isso. Vou furar na crope mesmo. Vou furar as duas juntas, né, Carolina? Se eu tivesse feito a capinha do tamanho, ela não teria dado problema. Mas eu fiz... Eu não medi. Então, foi um erro meu. Que a gente tá fazendo ao vivo. Ó, ele tá indo. Vamos ver. Esse espiral aqui é o branquinho que a Alessia vende no site, tá? Como eu falei pra vocês, essa máquina, ela é preparada pra fazer um espiral que vende nos Estados Unidos, no Canadá. E é um espiral mais largo. Então, por isso, a furação do espiral é mais larga. Vamos ver se vai folhar direito. O espiral branquinho da Alessia fica perfeito. Ai, que alegria. Olhem aqui. Podem comprar sem medo. Uhul! Ó, esse aqui eu vou virar assim. E esse aqui eu viro assim. Perfeitíssimo! Céu, que fofura. Então, olhem aqui. Presta atenção. Presta atenção. Caderno. Check. Deu certo com o espiral. Fiquei tão feliz. E tá virando as páginas super bem. Então, esse espiralzinho de plástico, porque ele é bem flexível, ele ficou ótimo. Tchau. Obrigado.